Abertura 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 E é isso aí Quem acredita em milagres Quem cometa maldades Quem não sabe dizer a verdade E é isso aí Quem acredita em milagres Me ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não vou parar de te olhar E é isso aí Quem acredita em milagres Quem acredita em milagres E é isso aí Quem acredita em milagres Quem acredita em milagres Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não vou parar Eu não vou parar de te olhar A CIDADE NO BRASIL